Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Como é que vocês estão, gente? Olha só, hoje eu quero mostrar pra vocês essa casa incrível. Aqui no condomínio San Moritz, em Gramado, na Serra Gaúcha. São 540 metros de terreno, tá gente? 18 por 30, 3 pavimentos, 5 suítes, uma suíte master com banheira de hidromassagem, nós temos um home office aqui, gente, ou uma suíte terra, a famosa suíte do vovô. A casa, gente, ela tem aquecimento solar, aquecimento por caldeira também, piso tabuão, radiador em todos os ambientes, uma posição solar estratégica leste e norte, do lado da área verde aqui, gente. E aqui do lado, bem do ladinho aqui, gente, é toda a infraestrutura do condomínio. Pena que eu não posso filmar a norma do condomínio, mas se você vir aqui, você vai se apaixonar. Natureza, nós temos aqui de sobra, gente. Exuberância, pra quem gosta de um quintal verde, de um pulmão verde, esse condomínio é sensacional. Sem falar que a gente tá a menos de 2 quilômetros do centro de Gramado. Condomínio aqui conta, então, gente, com quadra de tênis, coberta, salão de festa, quadra polo esportiva, segurança 24 horas. Gente, o condomínio é maravilhoso, meu cara. 900 reais por mês, tá, gente? O IPTU, em torno de 3 mil reais por ano. Gente, essa casa tá com uma condição incrível de pagamento, uma pequenina entrada e você já pode vir morar nela, e o saldo facilitado diretamente com a proprietária. Meu caro, ela tá à venda de 3 milhões e 200 por apenas 2 milhões e 800. Vem conhecer a sua casa aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, comigo. Vamos lá? E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E tem as garagens lá embaixo, tem um deck também com uma linda vista pro vale Aliás, a casa tem uma vista sensacional pro vale, eu quero te mostrar A infraestrutura do condomínio tá ali meu cara, bem pertinho de tudo A entrada tá logo ali na frente, tem um castelinho maravilhoso Se você vier aqui eu vou te mostrar gente, que lugar que nem parece o Brasil, parece que tá na Europa isso aqui meu cara, parece que tá na Suíça Então eu quero falar pra você aquela frase mais que bonita né, seja bem-vindo a sua casa meu cara, seja bem-vindo a sua casa na Serra Gaúcha Olha o tamanho desse living, a gente tem 120 metros só de living de área social Eu já vou te mostrar, vou começar aqui pela esquerda A porta bateu aqui ó Começar aqui pela esquerda gente Na sua suíte do vovô ou na sua sala de reunião né, o seu home office meu cara Olha só, tudo que tá aqui, todos os móveis que você vão ver ficam na casa tá As janelas são de frente aqui pra rua tá gente, aqui é tipo uma avenidinha aqui Então você pode tá trabalhando aqui cuidando do movimento, não sei se ajuda ou atrapalha né Ó, aqui é o banheiro da suíte tá gente, ó Todo equipadinho, chuveira gás também E também tem janela pra rua ali também, tá bom gente Olha só, então essa aqui é a suíte do vovô ou o seu home office Como você achar melhor Piso tá bom aqui também Aqui tem o radiador também gente ó, de aquecimento E tem alguns lugares da casa que tem piso aquecido também tá Gente, olha que sala mais linda que isso aqui meu cara Olha só, você tem aqui um ambiente, dois, vamos botar dois, três, quatro, cinco Com a cozinha separada ali, seis ambientes aqui tranquilamente meu cara Olha só, aqui tem um desnível aqui, então é a sala de start Tá gente, ó, e você nota que não tem nenhuma luz ligada, nenhuma luz acesa E a casa tem uma claridade sensacional A posição sua dela é estratégica Você está do lado de uma área verde que não constrói nada O sol da manhã bate aqui, lindíssimo, maravilhoso Ensolarado, arejado essa casa aqui Até vou vir aqui no canto gente, ó Olha só, aqui tem um janelão tá gente, ó Lindo, maravilhoso demais Todas as aberturas tem tela mosqueteira também Só pra você saber Elas são de madeira e vidro, tá bom? Olha só que lindo gente, ó O radiador já tá ali Então aqui então a gente tem a primeira sala de start Aqui vamos botar uma salinha de leitura Gente, a casa é monstro, tá? Tem 350 metros de área construída Aqui à minha direita a gente tem o lavabo da sua casa, meu caro Prontinho, equipadinho, tá gente? Com granito espelho aqui Aqui, meu cara, nós temos a sala Vamos botar assim A sala de aquecimento, né? Essa lareira aqui, gente, é uma lareira canadense, tá? Ela tem uns detalhes, eu já vou te mostrar diferenciado Olha que lindo aqui, gente Você enxerga as árvores lá As copas das árvores, montanha lá atrás O sol bate aqui diretamente Toda rebaixada em gesso E desse lado aqui você já acessa a cozinha Olha o tamanho, gente Já vou te mostrar, vem cá Olha só que detalhe lindo isso aqui, gente Isso aqui são pedras, tá? Vitrificadas com detalhe em madeira, gente, ó Olha que diferenciado E a lareira tá ali, gente Ela é toda praticamente a ferro fundido, tá? Por isso que ela é uma lareira canadense E também aqui é um Vamos botar aqui o marrom absoluto Um celestone de revestimento, tá? Aqui também janela pra tudo que é lado Tela mosqueteira pra tudo que é lado Aqui a gente tem um solário, né? A gente fala solário Que pega sol Aqui, tô brincando Aqui é uma sacada, tá, gente? O solário tá ali embaixo, ó Eu vou te mostrar Tem outra lareira lá Pra tacar fogo de verdade, tá? E olha só, gente Que parte linda da casa Que parte gostosa aqui, né? Então aqui, bem no nível da sua casa Não tem vizinho O vizinho é mais baixo O terreno é mais alto Desse lado não tem vizinho Então você tá Praticamente num lugar Privativo aqui, meu cara Olha só, vamos dar a volta aqui Eu quero te mostrar a cozinha agora Vem cá Olha só, gente Olha o tamanho dessa cozinha, gente Esse detalhe aqui, ó Pra quem não conhece Isso aqui é um radiador, tá? Isso aqui emite calor Quando tá frio, tá, gente? Não faz barulho Você nem sente nada Aliás, na luz você sente um pouquinho Mas não se preocupa A casa tem Aquecimento, tá? A gente espera pra aquecimento solar, tá? E se você não tem A gente também trabalha O aquecimento solar Não se preocupe Que nós vamos te indicar A maior opção aqui Em todo o Rio Grande do Sul, tá bom? Olha só Então aqui é a cozinha Vou botar que aqui Seria uma sala de jantar Uma sala de café, tá? A gente cozinha Nós temos aqui Armários com cristaleiras Aqui, gente, ó Tem uma aqui Outra lá Aqui espaço pro televisor Fica aqui pra você Fazer o gourmet Vendo a receita, né? Aqui no YouTube E aqui, meu cara A gente tem uma vista sensacional Antes de descer ali Deixa eu te mostrar, meu cara Olha só que vista linda Que você tem aqui O vizinho tá terminando O telhado ali Não vai subir mais Que aquilo ali Os terrenos de lá São baixos Aliás, o condomínio Condado São Moritz Tem apenas 140 lotes Você sabia? Tem bosque pra tudo Que é lá da natureza, gente Desde viado do campeiro Desde bugio Tucano Que mais? Cara, tem bicho Que eu nem sei o nome aqui Até corretor de imóveis Tem Que grava vídeo Do YouTube ainda, né? Olha só, gente Linda a vista Lá de cima Da suíte Você vai se apaixonar Pela vista que tem lá Ó Aqui A gente tem, então Mais um solário Aqui, gente É um terração aqui Se você quiser Dá pra secar a roupa Aqui à vontade Pega um ventinho É lá de cima Tô brincando Não vai secar a roupa aqui Se quiser pode também, né? Se não quiser Ó Depois a gente vai descer Que eu vou te mostrar, tá, gente? Lá embaixo, tá? Aqui a gente tem Mais um desnível ali Mais esse aqui Mais aquela parte ali, tá, gente? Da Far Place ali Que eu vou te mostrar E aqui nós temos Árvores ornamentais E árvores frutíferas Dentro do terreno da casa Essa é uma, tá, gente? Eu acho que essa árvore aqui Não sei o nome dela Quem quiser me dizer aí Só sei que essa aqui É a barba de pau E ela sai lá na suíte Gente, essa árvore aqui Faz parte da decoração Já vem junto na casa Eu vou te mostrar depois Antes de nós descer lá Vem cá que eu quero te mostrar Mais detalhes aqui, gente, ó Então aqui É a cozinha integrada Com o espaço gourmet Temos uma pia Um ar-condicionado Instalado já aqui Aqui uma cara boa, tá, gente? Ó, vidro aqui A iluminação natural Aqui o piso, então É um piso cerâmico Aqui todo revestido De MDF, tá, gente? Lindo esse MDF, aliás Lindo mesmo Churrasqueira, gente Aquela padrão FIFA, tá? Olha só Cinco espeta Aperta o botãozinho Gira E ela é a gás, meu cara Olha só Aqui tem tipo Uma grelhazinha Que você pode estar Também fazendo O seu bife Grelhado, né? Ali embaixo Pra guardar, então A lenha Só que A lenha pra Lareira, né? Pra Fasca Não precisa Olha só Aqui a gente tem, então A parte da cozinha, meu cara Fogão cooktop Lava-louça Duas cubas Com duas torneiras No comando Água quente e fria Já o exóscito Tá aqui também O fogão Fogãozinho Fischer Aqui do lado A gente tem o espaço Tá, gente? Dos armários aqui Do forno E do micro Do refrigerador Também tem espaço aqui Aqui mais uma cristaleira Gente, ó E mais armários Aqui na sua dispensa Olha só Então a cozinha Tá bem equipada Com bastante espaço Na verdade, né? Pra você Trazer suas coisas E deixar ela Prontinha Gente, o preço Dessa casa aqui Tá muito bom E a condição, então Meu caro Tá facilitadíssima Gente, se eu fosse você Nem terminava Esse vídeo já chamava Porque vai vender Na hora Essa casa aqui Aqui a gente tem Uma escada Gente, ó E essa escada Ela nos leva Pra baixo Que óbvio, né? Vamos descer aqui, gente Deixa eu te mostrar Ali embaixo A gente tem, então A área de serviço O acesso Pra garagem Mais uma dispensa Deixa eu te mostrar aqui Vamos lá Olha só Ó Aqui a gente tem, então Uma dispensa, tá, gente? Ó Armários e tal Pode estar guardando As coisinhas aqui Um banheiro de serviço aqui E aqui a área de serviço Gente, olha o tamanho Da área de serviço Que grande, tá? Aqui pra colocar as máquinas Armários Aqui tudo embutidinho E agora eu vou Acessar Como essa porta aqui Tá fechada Então eu vou diante Do corretor, ó Vou ter que dar a volta De novo lá em cima Nós vamos acessar A lateral da casa, então Pra te mostrar A parte de baixo Por fora agora, hein? Aliás, tem uma parte Linda ali, gente Que você vai se apaixonar Vem cá comigo E depois nós subimos Pra te mostrar os dormitórios Ó, tem mais quatro suítes Lá em cima Eu vou te mostrar Deixa eu só te mostrar A parte lá de baixo, gente Vem cá Ó, aqui tem um caminhozinho verde Tá, gente? Aqui Eu vou te mostrar lá da frente Lindo, bem legal isso aqui A casa Gente, não é uma casa nova Mas é uma casa Muito bem construída, gente Você não vê, assim Problemas gravíssimos Assim como se fosse uma casa Mais antiga um pouco Ó, eu tô num terraço aqui Um solário aqui Olha que lindo Isso aqui é ferro fundido Tá, gente? Ó Ferro fundido Aqui acessa a área de serviço Ali coloca a casa do gás As casinhas do gás 2P13 ali Olha a vista da sua casa Aqui de trás, ó A gente tem mais uma sobra Do terreno que vai até ali Gente, sai lá Do lado da casa Mas eu quero ir por aqui Vou te mostrar, tá, gente? Mais um deck Olha só que lindo aqui, gente Você sentar aqui, né? Tocar aquele violão Tomando aquele vinho Enquanto o fogo aceso aqui É demais, né? Ó Aqui então é onde os carros chegam, gente Ó Você vai chegar Lá na frente do seu terreno Vai descer aqui Garagem pra dois carros aqui Tranquilo, tá? Cobertos, tá? Ali sai na área de serviço E você pode colocar mais um carro aqui Mais dois aqui na descida, ó Olha que bacana, né? Essas pedras aqui, gente São revestimento de mirasema, tá? E esses detalhes aqui, ó Esses caninhos que vocês estão vendo São pra escoar a água que fica Na floreira ali em cima, ó Olha só Demais, né? Gente, o vídeo vai ficar um pouco grande Mas fica comigo Que você vai se apaixonar Pela vista que nós temos lá da suíte, tá? Olha que lindo aqui, gente Demais, né? Então tem aqui a pista A pista, né? As dormentes pra você individualmente Aqui a descida do carro Bastante árvore Bastante natureza aqui, meu caro Linda, né? Vamos entrar de novo na casa Pela porta da frente Mas deixa eu só te mostrar um detalhe aqui Vem cá Ó Aqui a lareira Aqui, deixa eu te mostrar isso aqui Olha que lindo isso aqui, gente Olha que legal Ferro fundido Branquinho Olha só A natureza já Faz parte da decoração aqui, gente Linda demais, né? E esse caminho aqui das dormentes Tem luminárias Que são Com Energia solar E elas vão até lá embaixo Onde é que a gente vê, tá bom? Vamos entrar de novo, então, aqui na casa E agora eu posso falar pra você Mais uma vez Aquela frase, né? Seja muito bem-vindo A sua casa pela segunda vez Agora a gente vai subir E vamos conhecer, então As suítes, né? Que salão lindo aqui, né, gente? Dá pra fazer um baile aqui, tranquilo Subindo, então Aos dormitórios privativos Aqui, né, gente? As quatro suítes Que a gente tem aqui em cima Ó Essa suíte aqui, gente Não é a principal Mas ela tem uma vista Sensacional Deixa eu só te mostrar o banheiro aqui Que eu vou te mostrar a vista Olha só Então aqui A gente tem acesso Ao banheiro da primeira suíte E aqui, meu cara Dá uma olhada nessa vista aqui, hein, cara? Ó Ó, os armários já ficam aqui Olha essa vista aqui, meu cara Gente Nunca que um celular vai conseguir Dar a qualidade de um olho humano Mas Se você vir aqui Você vai se apaixonar Por essa vista aqui, meu cara É linda demais Eu consigo ver umas casinhas Lá no final da montanha Lá Linda, linda, linda demais Então A primeira suíte é essa aqui Aqui de cima Também tem radiador Piso É tá bom também Aqui a suíte principal Já te mostro Calma, coração Ó Aqui a segunda suíte Aqui de cima A terceira suíte da casa Grande também Leste e norte Essa aqui enxerga o lago Eu vou te mostrar Ó Aqui o banheiro dela Grande já Equipadinho Com box Com tudo que você precisa aqui E aqui, meu cara Olha só Vem cá Não sei se você consegue ver, né? Olha só Daqui Não tem como proibir De mostrar o lago, né? Ó Lá tem um laguinho Tem três lagos aqui, tá, gente? Tem um maior Gente, a infraestrutura É linda demais Isso aqui, meu cara É apaixonante Ó Aqui na frente Tem um castelo, gente Olha lá Consegue ver? Olha que lindo Bacana, né? Essa aqui, então É a segunda suíte E agora Eu quero te mostrar, então A terceira suíte Aqui da casa E depois A suíte principal A terceira suíte É essa daqui É a suíte dos guris Teus filhos Ó Não é muito grande Mas é uma suíte Que cabe Uma cama de casal tranquila O armário já tá aqui Radiador aqui No quarto E também no banheiro De aquecimento Sabe pra quem Pra quem não é do frio Pra quem não gosta Não entende o frio Esses radiadores assim É uma coisa meio estranha, né, gente? Eu entendo A preocupação De alguns de vocês Ó Aqui tem outro radiador Aqui, tá, gente? E aqui tá o termômetro dele, ó Quente e frio E agora sim Seja muito bem-vindo A sua suíte Aqui em Gramado Na Serra Gaúcha Meu cara Olha que linda, gente Maravilhosa, né? Grande Toda envidraçada Com um quadro natural De árvore Aqui atrás, gente Olha só que lindo Isso aqui, meu cara Já pensou Que ia acordar Com o sabiá cantando? Hã? É demais, né, gente? Ter uma noite maravilhosa Com o seu conge E acordar Com os passarinhos cantando Aí você vai trabalhar Do outro nível, né, gente? Não tem nada Que te abalhe Olha só o tamanho, gente Esse quarto aqui Tem uns 45 metros Tranquilo, tá, gente? Eu tô aqui em terraço Aqui, né? Uma sacada integrada Suspensa aqui Aqui a gente tem, tá, gente? O banheiro Com uma banheira de hidromassagem Também Olha só Que lindo, gente, ó Todo clean Branquinho Clarinho Banheira de hidromassagem O box tá aqui Chuveira gás Aqui nós temos uma penteadeira Já com o LED aqui, gente, ó Também Focando aqui nas suas joias Banheira Tela mosqueteira Em todos os lugares, né? Todos os janelinhos Aqui a gente tem mais um close Aqui, meu, cara Olha só Grande Totalmente espelhado Bastante espaço Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Seis portas Aqui Pra que que serve esse aqui pequenininho, cara? Será que é pra guardar joia? Pra guardar maquiagem, talvez? Ó, os sapatos e tal Lindíssimo Gente Gente Essa casa Tá com excelente preço Vai vender Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom, gente? Se você tem interesse Chame agora mesmo De nossos corretores Tá bom? Mesmo que você não goste de casa Ou queira um apartamento aqui na serra Gente A gente tá com super ofertas aqui A gente tá A gente tá colocando no canal Nos vídeos só imóveis Que vão vender rápido Só condições imperdíveis E oportunidades Tá bom? Essa casa aqui Tranquilamente, tá, gente? Se imobiliar Ela é uma casa de 4 milhões Tranquilamente E aliás Você pode fazer uma parceria aqui com nós Tá, gente? Como assim, Diego? Você compra essa casa aqui Fala que é da A4 Nós vamos te indicar Uma empresa de imóveis imobiliários Que vai imobiliar Decorar essa casa Você vai pagar em até 36 meses E a primeira parcela Pra 150 dias Quer saber mais, gente? Entre em contato com a gente Tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Deus abençoe seu dia Sua semana Até o próximo vídeo Tchau, gente Um abraço Seu amigo Diego Rodrigues Até mais Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau